O ex-presidente peruano, Alan Garcia, morreu nesta quarta-feira em consequência de um ferimento à bala na cabeça. O político tentou se matar em casa pouco antes de ser detido pela polícia em um caso vinculado ao escândalo da construtora brasileira Odebrecht. A morte foi confirmada por Omar Quezada, secretário-geral do partido de Garcia, o APRA. O ex-presidente havia sido levado para o hospital em caráter de urgência por um ferimento à bala. A ministra da Saúde peruana, Zulema Tomás, havia informado mais cedo que o estado de saúde do ex-presidente era delicado e que ele sofreu três paradas cardíacas. Alan Garcia comandou o Peru entre os anos de 1985 e 1990 e depois entre 2006 e 2011. A polícia tentou detê-lo no começo da manhã em sua casa no distrito residencial de Lima, em Miraflores.